Bom dia, meus caros. Vamos fazer um balanção, digamos assim, do episódio da decisão do Supremo Tribunal Federal, de soltura do ex-presidente Lula, José Dirceu, e 5 mil saíram no Líbero Geral. E o que vai acontecer agora? Nós vimos, no sábado, manifestações fortes da sociedade, da população. Em São Paulo, de fato, a Avenida Paulista foi tomada por muita gente. Nós percebemos que há no país um clima que não é legal, não é bom de radicalização. As pessoas não estão conversando, as pessoas estão de um lado ou de outro, impermeáveis à discussão e ao debate. Mas como é que vai ficar isso? A minha impressão é que o caminho normal é o caminho da mudança constitucional. Quer dizer, cabe ao Congresso Nacional, que não está na mesma posição dos ministros do Supremo, que estão aí, são vitalícios, pelo menos até os 75 anos, mas o parlamentar está submetido a eleições continuamente. Portanto, ele é muito mais sensível à pressão da sociedade do que o ministro do Supremo. É evidente que a sociedade está se manifestando fortemente em relação ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. que, em nome da presunção de inocência, no fundo, o que fez foi dizer claramente que o Brasil é um país em que as pessoas são desiguais perante a lei. Isso é, um pobre comete um crime, um pobre rouba um pão, e se é apanhado naquele momento, vai para a cadeia e vai ficar na cadeia. Um rico não. Um rico não rouba um pão. Um rico rouba milhões de reais, como nós vimos em todo o processo de operação Lava Jato, dinheiro que não é destinado para a saúde, não é destinado para a educação, gente, 13 milhões de desempregados, como consequência de uma falcatrua impressionante, e os agentes dessa falcatrua podem recorrer até a última instância. Portanto, os crimes podem prescrever, ou pelo menos podem passar muitos anos do bem e do bom. Viajando, passeando, é uma maravilha. Todos são desiguais perante a lei. É evidente que isso está gerando na sociedade uma reação, um desconforto muito grande. E a maneira de pacificar a sociedade, creio eu, é precisamente levando para o Congresso Nacional a possibilidade de uma mudança constitucional que volte a prever a prisão em segunda instância como caminho normal, como ocorre na maioria das democracias do mundo. O Brasil não estaria sozinho, estaria acompanhado das grandes democracias do mundo. Então, eu creio que por aí a coisa vai caminhar. O próprio presidente da Câmara, que inicialmente tinha dito que não via muito como processar isto, já está reconhecendo que ele vai pautar e ele vai coordenar essa ação na Câmara dos Deputados. Então, eu vejo que o clima no Congresso Nacional está caminhando nessa direção e acho que é uma saída que seria positiva e pacificaria o país. Um grande abraço a todos.